Salve amigos que curtem o canal da Victoria Motorhomens Aqui como vocês sabem é o Plínio e a Carol Estamos nos conduzindo para a cidade de Feliz, no Rio Grande do Sul Onde acontecerá no mês de Março, do dia 10 ao dia 15 O Encontro da Felicidade Não percam, vai ser uma grande oportunidade para vocês conhecerem os produtos, os lançamentos das fábricas Estarão lá apresentando a maior atração deste ano O segmento de campismo, hein? A Victoria Motorhomens estará levando um equipamento muito prático, versátil Vale a pena você ir até lá e conhecer, hein? Quem assistisse vídeo e comentar com a gente lá Estará recebendo um presente super especial, hein? Não perca, hein? De 10 a 15 de Março Aguardamos vocês lá